Prepare-se, viu, Tom Barros? Tá certo. Me acostumar com a coisa que tá difícil, viu? Até o Pix eu não gosto, nem uso. Não tem o Pix. Pois vamos nos atualizar. É um dos projetos para 2023. Isso, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, viu? Venha sempre. Nos encontramos, então, na próxima semana? Sim, se Deus quiser. Feliz Natal a todos. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Mas na próxima semana já é um novo, hein? Já? Não. Ainda temos uma. Ainda temos uma. Ah, que bom. Então pega esse mote aí da história que ele falou. Podemos, podemos sim. Podemos falar da história do dinheiro. Um abraço, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tá na hora de terminar, Ritinha? Tá, 8 horas e 59 minutos. Dá tempo de mandar aqui só uns abracinhos rapidinho. Dá tempo, Tom Barros? Dá tempo, sim. Bom dia, gaúcho e gaúcha de querências. Hoje tá aniversariando minha filha Jéssica, suas irmãs Graziella e Kimberly. E sua mãe Viviane e seu pai Araponga de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Parabéns aí pra Jéssica, lá no sul do Brasil, aqui acompanhando o Bom Dia Nordeste. Muito bem. Tem mais alguma mensagem aqui? Deixa eu ver. Bom dia, Tom e Ritinha. Cleiton de Divinópolis, Minas Gerais. 9 horas, a gente tem que ir embora agora. Pronto, tem que ir embora. Elisiane Correia tá chegando, tá chegando. Elisiane tá chegando também o Sábio hoje. Não, o Sábio está tarde. Aí é, aí é, tá tarde. No DIN. Beleza, pô. São tarde e noite. A gente se encontra amanhã. Amanhã, 5 da matina, bem cedinho. Valeu, mano. Tchau, tchau. Bom dia, Nordeste. Oferecimento Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho há mais de 50 anos. E sorte mais Brasil. A maior rede de loterias oficiais caixa do Nordeste.